E fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online E no vídeo de hoje, vamos trazer pra você, após atualização, alguns glitzinhos que estão funcionando Algumas coisas que estão funcionando Pelo que eu vi galera, até o presente momento, nada de... nenhum hotfix em nada Tudo que estava funcionando, parece que ainda continua, parece, tá? Eu sempre... não é nada, né? Não tem como a gente ter informação aí da Rockstar, né? Então, assim pessoal, então, pelas informações que a gente tem, parece que ainda continua tudo funcionando, ok? Então, eu vou trazer pra vocês aqui, um método solo de você estar duplicando carros Após atualização de hoje, quinta-feira, né? Dia 7, às 2h37, eu estou gravando esse vídeo aqui, tá bom? No mês 5, ok? E assim pessoal, vou trazer um método fácil, tranquilo, sem ajuda, você é top demais, tá bom? O vídeo, o glitz funciona, né? O vídeo, este aqui, funciona para Xbox e PS4, tá bom? Não muda nada, beleza? Somente na parte de você seguir um amigo, ok? Então, vamos precisar seguir alguém, tá certo? Com o modo de mira diferente Então, o primeiro passo que vocês vão fazer, pessoal, é em Start, né? Aperta Options, Start, né? Se estiver no Xbox One Vem em Configurações, Controle E aqui, ó, modo de mira, tá bom? Vocês coloquem o modo de mira Que vocês vejam que tem alguém com o modo de mira diferente que o seu Ou seja, eu estou com mira livre assistida Então, você vai seguir, amigos, com a mira de trava Ou trava leve, ou trava completa, não importa, tá bom? Trava é trava, não importa se é trava leve ou completa, ok? Então, eu estou com mira livre No modo online, você não consegue mudar a mira, tá bom, pessoal? Então, você consegue mudar ou no criador Vai lá para o criador, né? Vem aqui, ó, GTA Online Clica aqui, ó, em Criador Chega lá no criador, você aperte Start Aí você vai no mesmo local aqui Configurações, Controle Aí você vai conseguir mudar a mira No modo online, não muda Ou no modo história Fechou? Tamo junto? Galera, a gente vai precisar ter o bunker O centro de operação móvel Beleza? O complexo e um carro gratuito dentro do complexo Tudo isso que eu estou falando aqui Vende aqui, galera Levantando o seu celular, setinha para cima Internet Vende aqui, tá bom? No site da Warstock Vende o centro de operação móvel A configuração exata para você poder fazer este glitch aqui É no espaço 2, né? Espaço 2 Aqui, módulo vazio ou oficina de armas, tá? Oficina de veículos e armas não pode, beleza? No espaço 3 Você precisa deixar o armazém pessoal de veículo, galera Tá bom? Para poder colocar o carro que a gente vai duplicar ali dentro E após duplicar, o carro que a gente vai duplicar E após o carro duplicado Ok? Tamo junto? Pessoal, voltando aqui no site mesmo Você precisa vir até este site aqui, ó Cadê ele? Mazing Bank, tá bom? Aqui vende Aqui vende as propriedades que você vai utilizar Bunker e complexo Veja, tem um complexo e um bunker Um perto do outro Aí facilita Fica uma duplicação bem rápida Um na sequência do outro, tá bom? Então, bunker O centro de operação móvel Complexo Você precisa ter um carro lá dentro Gratuito Que você vai perder A placa daquele carro Passa para o carro duplicado, ok? Tamo junto? Então, vamos lá, galera Eu tenho um carro que eu vou duplicar aqui Quais carros eu devo duplicar, irmão? Galera, eu já gravei um vídeo Falando os carros melhores para duplicar Porque não é todo carro que você duplica Que você consegue vender Tá bom? O melhor de todos é este veículo aqui É um carro que vende no site da Arena War É o Easy Classic Aí você compra ele Aí você vai fazer toda a tunagem nele no máximo Aí ele vai ficar mais ou menos parecido com o meu aqui A cópia deste carro aqui Cada cópia vale em torno de 1.800.000 A 1.900.000 Dependendo aí Quase 2 milhões de dólares Cada carro duplicado No mesmo site vende a Slavan Tá bom? Você torna ela no máximo E vende a cópia também, tranquilo E temos qualquer outro carro do site da Bene Tá bom, galera? Qualquer um de lá Você consegue duplicar também Cada um vai ter um valor diferente Tá bom? E aí você consegue duplicar também Galera, ó Deixa aqui o carro, tá? Acelera ele do com E larga ele aqui, beleza? Vamos sair lá para fora Galera, então assim O da Bene é a mesma coisa Você compra o carro Leva na oficina da Bene E tuna no máximo E você consegue vender a cópia Cada um lá vai ter um valor diferente Irmão, carro super não dá da Legendary? Não dá, galera Dá, dá Você pode tunar ele E vai vender por 200.000 Não compensa Tá? Então você Ou pode Você pode duplicar esse carro super e vender o original e ficar aqui a cópia Né? Ou nem é bom duplicar esses veículos Beleza? Galera, a gente vai ter Menu de interação Vai vir aqui em opções de ocultar Serviços Aqui todos os serviços Vamos deixar personalizado Tá vendo? Se eu ocultar ele Ele some aqui O serviço do chão Então a gente precisa ter esses serviços Que fica aparecendo azuis no mapa Tá vendo? Um monte de ícone azul É o serviço A gente precisa deles ativo Ok? Galera, todo o glitch que a gente deixa o carro dentro do bunker A gente não pode mais chamar um veículo pessoal Senão o carro que tá lá dentro vai sumir E quando você voltar pra duplicar o carro Ele não vai tá lá E você vai falar que o vídeo não presta Que não funcionou Tá bom? Então Ou você vai de a pé até o seu complexo Ou com carro de rua Ou você registra como chefe Tá bom? Vem aqui em veículos de chefe E chama um busad Ou qualquer outro veículo dali Que você pode se locomover com ele Até o seu complexo Assim, tranquilo O carro não vai sumir de dentro do bunker Eu vou acelerar o vídeo E vou ir pra lá No balcão do atendente Onde a gente vai fazer o glitch Ok? Tamo junto? Vamos lá Galera, então aqui ó Aqui é o balcão de atendimento Tá? De dentro do complexo Aqui a gente precisa saber Alguém que tá com modo de mira diferente Tá bom? Então você pode Assim, a PSN Eu tô gravando no PS4 Tá bom, galera? Estou numa sessão de convite Beleza? Pra gente poder ficar tranquilo A PSN esses dias, galera Não tava abrindo a comunidade Eu não sei porque Deve estar com problema Lá no sistema deles Enfim Então assim Se a sua comunidade não abrir Você vai ter que ir lá em amigos Então se a sua comunidade abrir Se inscreve na comunidade do canal Digita lá Hermano Gamer Entra na comunidade Dessa força A gente tá chegando a quase 5 mil membros na comunidade Lá você consegue seguir Amigos que estejam jogando GTA Online Tá bom? Jogando agora Tá bom? Veja bem aqui na minha cabeça Jogando agora Certo? E você acha amigos ali ó Tá? Então aqui No Xbox One É bom você testar a mira antes No PS4 a gente consegue Testar ela aqui agora A gente clica em qualquer um Clica aqui pra entrar na sessão Tá bom? A gente vai fazer isso Antes de bugar Tá bom, galera? É bom a gente fazer isso Antes de bugar Então galera do Xbox Testem antes Tem um esquema lá Que eu ensinei já Muitos vídeos aí A seguir o amigo Na opção de amigos e tal Aí quando vem a tela Tinha certeza A gente cancela Né? Na opção de amigos pelo start A gente cancela Você mantém o menu de pause A mira É... Cara, eu esqueci Vou lembrar aqui Se manter a mira É diferente Se a mira For igual Vai sumir o menu de pause É isso mesmo Lembrei Tá bom? Tamo junto Então aqui no PS4 A gente vai fazer o seguinte A gente segue o amigo uma vez Duas vezes o botão PS Clica nele de novo E segue ele Olha lá ó Esse aqui tá com a mira Diferente Então agora a gente aperta a bolinha E cancela Tá bom? Perfeito? Agora a gente vai fazer o seguinte A gente tem que encostar aqui ó Atendente Tá bom? De lado Aí a gente vai Dar um passo pra frente Vai dar seta pra direita E vai apertar o botão Options Tá bom galera? Então vamos lá Passo pra frente Seta pra direita Botão Options GTA Online E Olha lá Não deu certo Tá vendo? Não apareceu ali o kit criminal Tá bom? Então Você pode fazer assim Desse jeito que eu mostrei Tá bom galera? Você vai até o limite aqui ó Vamos até o limite Da seta Aqui ó Volta mais um pouquinho Para no limite aqui ó Aqui ó Se eu andar pra frente Vai sumir lá em cima Tá vendo? A gente volta Aqui ó Então a gente Vai pra frente Seta pra direita Olha lá Não deu certo De novo Vamos aqui ó Vai pra frente Seta pra direita Não Não foi De novo Anda Pra frente Seta pra direita Agora sim Aperte Start E Olha lá ó Apareceu o kit criminal Então é bom você ficar bem no limite ali Da seta pra direita Porque você tem que sair Vamos dizer que tem um círculo invisível ali Se a gente Dar seta pra direita E apertar Start Nesse círculo invisível Não aparece o kit criminal Então você tem que Escutar a tendente falando Você anda pra frente Deu seta pra direita A tendente falou E você saiu Da área Quando você apertar Start Vai aparecer o kit criminal Tá bom? Então a gente agora Clica em kit criminal Eu escutei a tendente falando Não sei se vocês escutaram aí Eu volto Agora venho em mapa Clico em mapa Alternar a vista Com o botão touch No Xbox É select E a gente vai fazer o seguinte galera A gente vai clicar em qualquer Uma dessas missõezinhas Lembra que eu falei pra deixar ativo? Então A gente clica aqui Com o quadrado No PS4 E X no Xbox One Clica aqui Vamos ficar na tela A gente tem certeza A gente vai confirmar E vamos apertar várias vezes O bolinha A gente vai confirmar No Xbox One E vai apertar várias vezes O B Tá bom? Confirma Bolinha 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 Deu erro Não tem problema Olha lá Por que deu erro galera? Porque eu testei a mira antes Né? Bem aqui Então vamos fazer de novo? É porque Como dá o modo de mira diferente Dá o erro Tá bom? Tinha esquecido disso Vamos de novo? Fica no limite Anda Seta pra direita E Escutei a atendente falando GTA Online Olha lá Perfeito Kit criminal De novo A gente volta Mapa Alternando a vista Serviço Clica aqui pra iniciar Confirma bolinha 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 Pronto Várias vezes Uma 5 vezes o bolinha Após você confirmar Uma 5 vezes o bolinha Tá bom? E olha só Ficou carregando lá Lá E aqui atrás de mim Tô sem o mapa Tá certo? Deu certo Beleza? Agora vamos lá Pra bugar ali Beleza? E eu já sei quem tá com o modo de mira Porque eu tô na duas vezes Botão PS Tá bom galera? Eu já sei que aquele jogador lá Está com o modo de mira Diferente Beleza? Então quando eu apertar duas vezes Botão PS Já vou estar Em cima do nome do jogador Lá na comunidade Tá bom? Então como eu falei pra vocês Olha o carro Tá? Esse carro aqui eu vou perder Olha a placa dele 552 O final Tá bom? Vou entrar no carro Agora eu vou fazer o seguinte Duas vezes o botão PS Bem rápido Já tô em cima daquele jogador lá Que é o Vanderkiller Eu clico Pra entrar na sessão dele Espera vir a mensagem de alerta Tá bom? Vamos esperar Tá? A gente aguarda Demora Quando é pela comunidade Demora um pouquinho Tá bom galera Tem que vir Porque se não vir aí Quando a gente Aí veio Perfeito Agora eu vou ficar Segurando o botão de acelerar Tá vendo? Vou segurar ele Vou segurar Tá? Aí eu vou Confirmar com X Cancelar com bolinha E confirmar com X Na sequência Tá? Então vamos lá Confirmo Cancelo E confirmo Fico se acelerando Saiu do carro Tiro o botão O dedo do botão de acelerar Veja Ficou tudo invisível Meus carros sumiram Não importa Ah irmão Eu fui expulso Apareci lá fora Num complexo Nem meu é Não importa Chama o seu helicóptero E vai até o seu bunker Tá bom? Se você não foi expulso Como eu Galera É tranquilo Ou você pode seguir Olha lá Voltou os veículos Tá? Eles vão voltar Ou você pode seguir Pela missão Você vai até Uma missão Perto do seu bunker Clica nela Inicia lá no lobby Você segue o amigo Com o modo de mira diferente Tá bom? Aí você vai ser expulso Do serviço Não pode entrar no serviço E sair Normal Aí o carro vai sumir De dentro do bunker Você tem que seguir Com o modo de mira diferente Ou você volta aqui Na atendente Ok? Vai solicitar O veículo do chefe Vai vir aqui ó Seta pra direita Pegasus Vamos aqui no buzzard Tá bom? Novamente É o mesmo esquema Não podemos ir até O nosso bunker Chamando Nosso veículo particular Senão o carro Que tá dentro Do bunker Vai sumir E aí a gente Não vai conseguir Duplicar ele Tá bom galera? Então vocês viram No meu complexo Lá só tinha Veículos da coleção Tartan Azul Mod tal Lindão E dois RH8 Tá bom? Então no final do vídeo Aqui Quando eu duplicar Eu vou mostrar Que lá vai ficar um easy Vai ficar um easy Comigo aqui Tá bom? Então vamos vir até O nosso bunker Sem chamar veículo Pessoal nenhum Tá certo? A gente entra no bunker Vitezinho funcionando Após a atualização de hoje Nada corrigido Pela nossa Madasta Marro Rockstar Beleza? E aí A gente Chegando aqui no bunker Se você fez tudo certo Tudo correto Você vai aparecer Você vai aparecer não Você vai entrar E o carro vai Aparecer no bunker Vai estar lá Ele não vai sumir Tá bom? Veja a placa Final da placa 364 Tá bom? Quando eu entrar nesse carro Ele vai pegar a placa Daquele carro lá do complexo E o carro vai estar duplicado Olha só 552 Carro duplicado Com sucesso Nessa daqui Eu já faturei 1 milhão E 800 Dólares Aqui dentro do jogo GTA 5 Online Larga o carro ali A gente entra De a pé No com Porque Tá tendo uma correção Que quando você entra Com o carro Ele some Aí você vai ter que fazer Tudo de novo Então Pra gente corrigir Essa falha Você entra De a pé Dentro do com Sai Sai pela porta Do fundo Tá certo galera? Olha Eu vi que algumas pessoas Falaram pra mim Que Estava Não estava conseguindo Olha lá Agora apareceu Não estava aparecendo Pra sair Tá bom galera? Do com É pra sentar E realmente Olha só Acabou de acontecer isso comigo Vamos tentar Vamos tentar corrigir isso Vamos fazer o seguinte Ó Não aparece Ó Clico aqui Não vai Então tá bom Vamos apertar Start Mapa Alternar a vista Meu bunker Cadê meu bunker? Eu tô aqui ó Vamos Fazer um teleporte Pra fora do bunker Tá? Vamos vir aqui ó Iniciar o serviço Tava realmente Olha só Nunca tinha acontecido comigo Eu vi comentários assim Tá? Então vamos solucionar Esse problema juntos Tá bom? É Assim que a gente chegar no lobby É isso que eu acabei de falar Que eu falei lá do complexo Tá? A gente vai lá duas vezes Botão PS Segue aquele amigo Ele tá com o modo de mira diferente Aqui dentro do serviço Do lobby Do serviço A gente vai fazer isso Tá bom galera? Por quê? Pra gente ser expulso E aparecer aqui do lado de fora Tá bom? Ó Não quer carregar nesse jogador A gente vai em outro Olha lá Carregou Tá? Carregou Agora Deu o modo de mira diferente Agora a gente cancela Carregou Tá bom galera? Demorou Mas ele carregou E como eu segui outro Ele deu o erro de mira Veja Quando a gente segue um amigo Com o modo de mira diferente No lobby de qualquer serviço A gente é expulso E tem que ser desse jeito Senão o carro que a gente larga Dentro do bunker some Por isso que eu falei Quando você vim Do complexo Do bunker Eu fui pela atendente Você pode fazer isso Que eu acabei de fazer Aí você vai ser expulso Exatamente no local Do mesmo serviço Que você iniciou E aí o carro não vai sumir Tá bom? Olha só galera O carro mantém no mesmo lugar Vamos ver se a placa ainda É o final 552 Placa final 552 A gente vai entrar de novo Tá? A gente vai entrar de novo E vamos sair Pelo fundo Pra ver se agora vai Porque galera Se a gente entrar Com o carro direto Ele vai sumir Tá bom? Então a gente precisa Fazer esse processo De entrar E sair pelo fundo Tá bom? Olha só Agora deu pra sair Tá vendo? Então assim É necessário Tá? É necessário Sair pelo fundo Voltar E entrar no carro novamente Então a gente faz Esse percurso Saindo pelo teleporte De missão Entrando novamente Aí vai dar opção De sair Você entra de a pé De novo Aí vai dar opção De sair pelo fundo Aí você entra E sim Agora sim Você vai dar seta Pra direito O carro Vai dar armazém lotado Porque o carro Que eu usei Pra duplicar Tá aqui dentro Aí ele vai ser Transferido Pra vaga Daquele carro Lá no complexo O RH8 Que eu usei O amarelinho Tá? E esse duplicado Vai ficar salvo Aqui dentro A gente confirma Não tem problema Não aparecer cutscene Mas a gente vai aparecer Com o carro duplicado Essa foi a solução Que eu arrumei Tá bom? Pra poder fazer Tá bom galera? Olha só que top Tá? 5.5.2 Tá bom? Então assim Quem tá com esse problema Não perde o glitch Não precisa fazer de novo Faz esse processo Que eu acabei de mostrar Pra vocês Vai dar certo sim Quer duplicar de novo? Irmão Quero duplicar de novo Topzera Então arrebenta No botão de like Fala aí O que vocês achou Do bigode Que não tem mais bigode Hashtag Volta o bigode Do irmão Hashtag Não volta esse bigode Tava ridículo Tá bom? Então galera Eu vou sair aqui fora Tá? Minha Olha só Minha bigode É muito chato É um bigode De verdade Quem tem um bigode grande Como eu tinha Você vai comer alguma coisa É tipo desenho Quando você vai beber um leite Fica o negócio branco É tipo a mesma coisa Fica o arroz Então é nojento Tá ligado? As mulherada Não curtiu Tá? Então é o seguinte galera Só vou ligar aqui Para o Complexo Vou ligar pro mecânico Aí vou lá no meu complexo E vou mostrar pra vocês Que tem um carro lá O Easy O primeiro E tem um carro Que eu acabei de largar no bunker Então daqui eu posso Fazer de novo o glitch Tá bom galera? Então eu venho aqui Na minha garagem do complexo Olha só O primeiro lá É o Easy Futurace Que é o primeiro que eu usei Aqui na gravação desse vídeo É o original E a cópia tá ali dentro Do bunker Pode fazer com a cópia mesmo Não tem problema É só repetir o mesmo processo Deixando Ó já tem um outro carro ali Se eu quisesse duplicar Um outro LG RH8 Comprar no site da Legendary Você pode encher de carro gratuito Dentro do complexo E fazer Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau